Olá, minhas rainhas! Tudo bem vocês? Estamos aqui hoje para aprender esse cabelo muito fácil, fofo, charmoso, estiloso. Pode fazer dos dois lados, pode fazer somente atrás. Joga aqui o cabelinho para o lado, pá, arrasou, gente! Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Priscila Barbosa, sou especialista em penteados. E aqui abaixo desse vídeo eu deixo o link do meu curso online de penteados profissionais para você que quer iniciar na carreira, para você que quer se reciclar nesse mercado de trabalho, está por dentro de todas as tendências do momento. O meu curso online está abaixo desse vídeo e com certeza vai transformar a sua vida. Abaixo aqui também eu deixo o link de um curso... de um curso não, gente! De uma aula gratuita esperando por vocês e aqui nas telas as minhas redes sociais, tá bom? Gente, bora aprender como é que faz esse cabelo. É muito fácil, espero que vocês gostem dessa proposta. E antes de eu começar, eu quero dar uma ressalta, gente, no vídeo da semana passada. Eu falei para vocês, quando tem a orelhinha, mostra para colocar uma colinha de super bonger aqui. Mas, gente, claramente que quando você coloca essa colinha de super bonger, você não pode pôr muito, não. Então, é um grãozinho só de arroz e você tem que tirar todo o cabelo aqui de trás, por bem aqui por dentro e encostar assim, tá? Eu, como eu falei para vocês, tenho várias pessoas, clientes que já fizeram isso, mas eu nunca fiz isso em nenhuma cliente. Mas eu tenho relatos de todo mundo que fez que deu super certo. Para aquelas aí que têm mais medo na hora de fazer isso, vou dar outra dica no vídeo de hoje. Que é o seguinte, você pega um micropor ou um pedacinho de fita crepe, mas micropor é melhor. Coloca um pedacinho aqui na orelha, um pedacinho aqui, não no cabelo, né? E entre esses micropor você coloca um tiquinho de nada da cola quente ótima, da super bonger, porque aí automaticamente vai colar, mas vai ficar no micropor. Então, não vai ter perigo nenhum de agredir na sua pele ou o seu cabelo também, tá? Claro que se você tem medo ou alguma coisa, a gente não faça isso em casa. Deixa aí para quem já fez, para quem sabe ou para quem quer arriscar, tá bom? Falei o monte do começo desse vídeo, agora chega de enrolar e bora aprender o que a gente quer que é penteado. Aí, gente, eu vou jogar a franjinha para o lado, jogo um spray, pego uma fitinha de cabelo aqui e passo em volta até dar o acabamento. A hora que eu esconder tudo aqui, você coloca um grampinho embaixo. Gente, é muito fácil para começar, você tem que pegar uma mechinha de cabelo compridinha, tá? Passa bastante pomadinha, óleo reparador, qualquer coisa, tá? Para poder deixar o acabamento bem mais bonito. Envolve por trás do cabelo, abre e passa aquela ponta por dentro. Aperta bem, ajusta bem e aí você penteia, passa a pomada de novo, pega um pouquinho mais de cabelo novamente, sempre pegando das laterais. Olha a pomada ali na minha mão para facilitar a aplicação. Penteia novamente, aí passa de novo tudo lá por trás, abre já o espaço e pinça buscando por ali, tá? Aperta novamente o processo e aí você vai fazer isso, gente, repetir isso até o final, tá bom? É muito fácil de fazer. Você vai, ó lá, pega a mechinha, abre, passa, aperta. Se já estiver gostando, dá aquela chuva de gostei aqui para mim, tá bom? Não se esqueça de aplicar essa pomadinha, porque essa pomadinha vai fazer toda a diferença, vai deixar o acabamento bem mais bonito. Aproximei a imagem para que vocês possam ver melhor esse efeito, tá? E aí você faz isso até acabar ou não. Fica aí a seu critério, tá bom? Vai penteando, passando pomada e fazendo todo esse processo de limpeza. Chegando no final, você enrola a pontinha e aí pega um grampo, olha a setinha mostrando para vocês, e prende para esconder. Fica assim, fica charmoso, estiloso e mega fácil, não é mesmo, rainhas? Como sugestão aí, galera, eu super, super, super indico que você passe bastante pomada para limpar na hora de fazer esse movimento, que o cabelo vai ficar com um acabamento muito mais bonito, tá? Na hora de fazer isso. E é muito bacana essa proposta, parece no final que você fez uma espécie de trança. Você pode descer até o final aqui do cabelo, você pode fazer só no começo. Aí, gente, tudo vai do que você quer, né? Tudo vai da sua vontade. Então é isso, fiquem com Deus, um super imenso beijo e até o próximo vídeo. Tchau!